Deixa eu ver aqui Hoje é o dia, hoje é o dia de eu me mudar de cidade, meu Deus Eu tenho que ir logo, ai Eu vou me arrumar aqui Consegui aqui me arrumar Agora eu vou arrumar minhas malas Pronto, arrumei minha mala aqui Agora eu vou tomar um café da manhã Hum, que gostoso Ok, agora eu tenho que ir lá pro aeroporto Eu vou mudar de cidade Eu vou pra cidade do golfinho Lá, 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 lá Eu tô chegando já no aeroporto Pra eu conseguir mudar de cidade Que eu vou me mudar Eu vou perder vários amigos que eu tenho nessa cidade Mas não tem problema, eu vou estacionar aqui Pegar minha mala Comprar meu ticket Pronto, comprei meu ticket Agora eu posso ir viajar pra cidade do golfinho Lá vai ser muito legal Finalmente Cheguei aqui Cheguei aqui no aeroporto Finalmente Estou na famosa cidade do golfinho A cidade onde acontece, né Onde foi feita aquela série H2O Minha Sereis Agora Eu tenho que ir lá Na minha casa, né Que eu aluguei Ok Eu não sei muito bem onde é Mas eu vou tentar Ai, socorro Eu comprei carteira de motor Mas eu vou tentar Achar Onde que é a minha casa, né Porque eu não sei Não me deram a localização da minha casa E eu não sei me dirigir muito bem Olha, eu tô batendo em tudo Eu não aguento Ai Eu tenho que Procurar Onde é a minha casa Eu acho que é por aqui A minha casa Que eu aluguei Aqui, 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 aqui Tá ali a minha casa Agora eu tenho que estacionar o carro Mais Onde? Ai, essa casa não tem garagem Eu vou deixar estacionado Aqui no cantinho Agora eu vou entrar aqui Pra ver Como que é a minha casa, né Porque Eu só vi fotos Eu quero ver a minha casa Pessoalmente agora Nossa, que chique Olha, Copa do Mundo Brasil É Argentina vs França Que legal Nossa, dá pra sentar aqui Dá pra deitar Eu vou fazer uma comida aqui Pra eu comer Porque Eu vou comer uma maçã aqui E uma coca Isso que eu preciso Nossa, mas me deu uma vontade De tomar um suco Já sei Como foi aqui que foi gravado A série de H2O É Tem o Juicy Nescafé Eu vou lá Eu vou lá no Juicy Nescafé Pra Pra eu Tomar um suco E comer um hambúrguer Porque uma maçãzinha Uma coca-cola Não Não enche barriga nenhuma Então Eu vou lá No Juicy Nescafé Pra ver se Eu acho alguma coisa Pra eu comer Vamos pro Juicy Nescafé Vamos pro Juicy Nescafé Eu não sou Bom dirigindo Eu acho que é melhor Eu ir a pé, sabe Ah, tem isso daí Mas Eu prefiro O Juicy Nescafé Porque ele aparece No H2O Então Eu prefiro, né Tem um café ali Mas eu quero Juicy Nescafé Eu vou pegar um metrô Pra lá Porque ele é perto Do aeroporto Né Que é perto da praia O Juicy Nescafé Numa praia Perto Daí É só eu ir pro aeroporto Que eu acho a praia Viu? Ah, eu achei que era o ponto Ah, eu li o ponto de ônibus Pra eu conseguir ir Eu tenho que esperar O ônibus vir Aqui Agora é só ir lá Pra praia Onde fica o Juicy Nescafé Tá ali na frente Já tô chegando aqui No Juicy Nescafé E eu vou tomar um suquinho E um hambúrguer Oi, bolso O que você deseja? Ah, eu quero um suco de maçã Acerola Laranja Com germe de trigo Por favor Ok, senhor É pra já Calma, vou aqui Vou fazer aqui Eu vou fazer o suco Aqui pro cara Toma aí Que é seu suco Seu hambúrguer Obrigada Obrigado, moço Tava delicioso Vou comer aqui Ai, eu não consigo aceitar Aí Um tempo Depois Nossa Aquele hambúrguer Tava muito bom Mas eu tô pensando Uma coisa Olha ali É lua cheia Ilha Maco Onde gravaram o H2O O que será que Acontece Se eu ir lá Na Ilha Maco Será que eu consigo Me transformar Em um tritão Deve ser mentira Mas É Melhor tentar, né Também Biram, biram É, é Uaca, uaca É, é Certo Eu vou aqui Ué Não tem entrada Ai Ai Nossa Tá igual Na série, né Aí eu caio aqui Igual uma banana madura Meu Deus Ah Mas a água Não tá bombulhando É A água nem chegou Ali Ali ainda Então Não tem motivo Pra água Não tá bombulhando Mas eu acho Que deve ser mentira Sabe Tipo assim É sereia Sereias Não existem Na vida real Então Então Eu só vou ver aqui Mas eu Meu Deus Tá Tá bombulhando Eu vou Eu vou Uou Ui Não funcionou É É melhor ir embora Pra Pra casa Eu acho Eu acho que eu passei A noite Aqui no Justine De café Mas eu acho que eu vou dormir Mais um pouco Ai Agora já tá de dia Eu acho que eu vou nadar um pouco Sabe Eu vou de roupa mesmo Pelo visto Não Não Exige Esse negócio Nossa Minha camisa sumiu Eu tô me sentindo um pouco Diferente O que É